De um lado do tatame, ele, Apolo, Sardinha! E do outro lado do tatame, Thor, Sardinha! A luta vai começar! Disputar o coração da mesma mulher pode ser uma ideia tentadora. Eu não tenho culpa se eu luto melhor que você. Eu também não tenho culpa se a Tina prefere a mim. Então vamos ver quem é o maior lutador dessa família. Se alguém disser isto aqui dos meus filhos, eu finalizo o infeliz ou a infeliz. Estamos conversadas! Começa a novela da Cor do Pecado. Nossa, minha família, só vendo pra crer. Aqui no Globo On.